O dia vai enraiar Mas minhas lágrimas não param de rolar A tempestade não parou E meu barco está prestes a naufragar Estou quase pra cair Não tem ninguém pra me ajudar Não posso mais seguir Estou sem forças pra caminhar Se podes me ouvir, Senhor Essa é a hora de tu agir Porque tudo que me resta É me ajoelhar E socorro por te clamar Socorre-me 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 Jesus Socorre-me Filho, estou aqui Eu não te abandonei Segura-me Segura em minhas mãos Para sempre contigo Para sempre contigo Eu estarei Olhe para o céu Eu A tempestade eu já parei Olhe para o céu Olhe para o céu Olhe para o céu Olhe para o céu E me levarei Para o céu Para o céu Seguro Debaixo das minhas asas E ninguém vai mais te tocar Ninguém vai mais te tocar E ninguém vai mais te tocar Porque comigo estarás Ninguém vai mais te tocar Ninguém vai mais te tocar E ninguém vai mais te tocar Porque comigo estarás E ninguém vai mais te tocar